Fala galerinha do YouTube! E aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora ir pra mais um dia? Mais uma segunda-feira? Mais uma semana? Pois é, galera, última semana do ano de 2022 aí, né? E estamos confiantes, afinal de contas tem que ser dessa forma, né? Temos que tentar até conseguir alcançar os nossos objetivos. Pelo menos essa é a minha opinião. Sabemos que não temos certeza de nada, é tudo muito incerto, tudo muito arriscado, mas é aquele negócio, né? Os mais destemidos podem contar também com a sorte. Então, quem sabe se arriscarmos, poderemos chegar onde nós tanto desejamos. Olha só, gente, capitalização de mercado das criptomoedas nesse momento, 812 bilhões, quase 813 bilhões, uma alta de 0,18% nas últimas 24 horas. Bitcoin sendo cotado a 16.885 dólares, com alta de 0,31% nas últimas 24 horas e 0,93% de alta nos últimos 7 dias. Ethereum sendo cotado a 1.220 dólares, com alta de 0,05% nas últimas 24 horas e 3,18% nos últimos 7 dias. BNB sendo cotado a 244 dólares, com a queda de 0,39% nas últimas 24 horas e 1,56% de queda nos últimos 7 dias. Esse é o mercado cripto, né, galera? Mas olha só, existe algo que está acontecendo, inclusive, vou trazer informação maravilhosa para vocês aqui nesse momento, que muitas pessoas ou a maioria das pessoas não estão percebendo, né? Olha só, galera, quando você pega aqui, né, o gráfico ali de dominância da capitalização do mercado das criptomoedas nos últimos anos, você tem aqui, inclusive, no rastreio da CoinMarketCap, esse mercado era um mercado que não tinha praticamente valor algum. Olha a capitalização de mercado ali em 2013. Isso mesmo vocês estão olhando. Olha, 1 bilhão, 333 milhões, 880 mil e 64 dólares. 1 bilhãozinho, gente. 1 bilhão. Então, aí, vamos colocar assim, o mercado hoje em dia está praticamente ali, vamos colocar ali 700 vezes por baixo, mesmo nessa baixa do mercado, 700 vezes maior do que era ali em 2013. É claro, de 2013 para 2022 ali, né, praticamente 10 anos. Vamos colocar ali quase 10 anos, 9 para 10 anos. Aí, você tem hoje um mercado que está em evolução, um mercado que está em expansão, um mercado ali que, apesar de hoje você ter 811 bilhões de dólares, é um mercado que ainda tem muito a ser capitalizado. E chega essa notícia aqui, através da CoinTelegraph Brasil, agora pelo Caio Jumbim, que nos traz a dimensão do que pode acontecer no futuro. Olha só, gente. CVM autoriza que fundos de investimentos tenham exposição direta a criptoativos. Criptoativos poderão compor portfólios de fundos de investimento financeiro, desde que negociados em entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, ou em casa de operações no exterior, por supervisor local. As novas regras para fundos de investimento divulgados pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, na sexta-feira, dia 23, permitem a exposição direta a criptoativos negociados em entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, ou em casa de operações no exterior, por supervisor local. A norma é válida para fundos de investimento financeiros que já contemplavam ações, mercados cambiais, multimercados e renda fixa. No comunicado divulgado à imprensa, a CVM informou que a autorização tem como objetivo permitir que os fundos possam operar nesse segmento emergente do mercado, aqui a palavra emergente, sem fragilizar os controles relacionados à existência, integridade e titularidade dos ativos. Para serem incluídos no portfólio de fundos de investimentos locais, os ativos digitais deverão adequar-se a uma série de critérios em conformidade com o marco regulatório de criptomoedas, das criptomoedas que foram aprovadas no Congresso em novembro e foram sancionadas na quarta-feira, dia 21, pelo presidente Jair Bolsonaro. Olha só, gente, isso é uma notícia muito importante, uma notícia muito boa, porque isso vai trazendo com o tempo a injeção de dinheiro dentro do mercado de criptomoedas. E isso está acontecendo, tá? Não somente aqui no Brasil, não é só aqui no Brasil. O mundo inteiro está tendo adesão ali de grandes instituições, de grandes governos ao mercado de criptomoedas. Mesmo que eles estejam interessados ali, vamos colocar ali, mais no Bitcoin, que é o criptoativo ali que, independente do risco do mercado, é o que tem maior segurança, você tem uma adesão que traz capitalização de mercado e pode nos mostrar o porquê esse mercado tem uma projeção gigantesca para até 2030. É claro que tudo fica ali na projeção. Tudo fica ali no talvez, pode, ainda não temos certeza, porque certeza só teremos quando acontecer. Pode ou não pode acontecer. Mas quando vemos ali a CVM autorizando fundos de investimento ali com exposição direta a criptoativos, temos a ideia do que esse mercado pode se tornar no futuro, caso ele amadureça ali, né, e venha trazendo mais segurança e seriedade ali com até, na verdade, a limpeza, né, a filtragem desses projetos criptos que vão sair aí durante esse inverno cripto, né. Várias empresas que realmente não têm ali uma estrutura, que não são legais para o mercado, vão desaparecer. E isso ali vai trazendo mais seriedade, trazendo mais força para o mercado. Então é justamente esse tipo de informação que nos leva a acreditar que esse mercado pode crescer muito, né, assim como aconteceu de 2013 até 2022. Agora, aquelas pessoas que tiverem paciência e se isso, caso, venha a se concretizar até 2030, podemos ali ter um bom lucro, né, um belo lucro em cima do mercado de criptomoedas. Aí o negócio vai estar em encontrar qual criptoativo, qual criptomoeda vai explodir, qual criptomoeda vai valorizar para que nós possamos botar ali o nosso dinheiro. Porque hoje, né, em rastreio aqui dentro da CoinMarketCap, temos mais de 22 mil criptomoedas, 22.124 para sermos ali mais exatos. Então é garimpar realmente, pois dentre esses criptoativos pode existir ali algum cripto, né, algum cripto projeto que venha a trazer uma valorização intensa e significativa, assim como o próprio Bitcoin trouxe ali no passado. Fora o Bitcoin, vocês sabem que existem ali altcoins que trouxeram valorizações gigantescas. Então, bora ver o que vai acontecer, né, mas essa notícia aqui é muito importante e traz força para o mercado de criptomoedas. Coloque aí nos comentários o que você achou. Gostou do vídeo? Deixe seu like ainda não inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo! E aí Tchau.